Jonas, Jonas, vai a cidade de Lilipe pregar as minhas palavras para aquele povo. Há muito tempo agora estou me alembrando De um profeta que Deus mandou a pregar Sua palavra na cidade de Nenive Jonas não quis sua palavra anunciar Jonas fugiu da presença do Senhor Pensando que o nosso Deus não ia ver Jonas então embarcou em um navio Mas não sabia o que iria acontecer Jonas, Jonas, por que estás fugindo, Jonas? Quando Deus viu que Jonas já ia fugindo Aquele homem já estava em alto mar Foi quando Deus mandou uma tempestade E o navio começou a naufragar Os passageiros ficaram desesperados Com o navio que iria afundar Então chamaram o profeta que dormia E começaram então a ele interrogar Jonas, o que está acontecendo? O que faremos nós para o mar se acalmar? Levantai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquetará Jonas, o navio que iria afundar Pediu então que viesse a perdoar Então pediu para aqueles passageiros Que lhes jogasse na profundez do mar Quando jogaram o profeta lá nas águas Deus enviou uma baleia pra pegar Jona, então, dentro daquele grande peixe Sentindo medo, ele começou a orar Meu Deus, perdoe-me por teres obedecido Ao teu mandato É livre-me deste lugar Que eu irei à cidade que tu mandaste É pregareio para aquele povo Então o peixe levou Jona lá na praia Deixando ele na areia linda do mar Com alegria Jona foi para a cidade Que Deus mandou um dia ele a pregare Que Deus mandou um dia ele a pregare Que Deus mandou um dia ele a pregare Se inscreva no canal